O verão está chegando e a gente sabe que a combinação chuva e calor é ideal para o desenvolvimento do mosquito da dengue. E atenção a esses números. De janeiro a outubro, o estado registrou mais de 13 mil casos de dengue e quase 3 mil de chikungunha. Os números alertam para a importância de cada um fazer a sua parte na luta contra o mosquito. A gerente de vigilância ambiental do CCZ disse que o aumento de dengue, zika, tem preocupado. Principalmente os casos de chikungunha, já que a doença deixa sequelas, como dores nas articulações que podem durar anos. Nós tivemos notificação dos casos de dengue, 286 casos, chikungunha 216 e zika 21. Mas aí eu quero destacar a questão dos casos de chikungunha. Nós temos passado aqui no estado já, esse é o terceiro ano, de um aumento de casos de chikungunha. O que tem preocupado bastante não só o município, mas também o estado. Lorena alerta que 80% dos focos do mosquito estão nas residências. E o pior, tem morador que não permite a entrada dos agentes do CCZ para fazer vistoria e tratar os ambientes com água parada. Então, neste momento ainda que as pessoas ainda estão com esse receio do Covid, é necessário não esquecer que a dengue e a zika e a chikungunha continuam circulando. Que ainda existe a presença do mosquito também. Não é o caso do seu Newton. Ele contou que sempre libera a entrada dos agentes. No quintal, muitos vasos de plantas e decorações com pneus de borracha. Para não acumular água, ele fez furos nas estruturas. O mesmo nos vasos e demais recipientes espalhados pelo quintal. Ele lamenta que os mesmos cuidados não são seguidos por algumas pessoas. Descuido que afeta uma comunidade inteira. Ajuda bastante. Conscientiza a gente. Inclusive, aqueles vêm aqui constantemente. Sempre estão olhando aqui, aplicando aquele remédio que eles aplicam nos ralos. Na próxima sexta-feira, o CCZ vai realizar um mutirão no bairro Santa Mônica, onde 40 agentes farão visitas nas casas com orientações importantes. Santa Mônica é um dos bairros com maior índice de casos de dengue e chikungunha na cidade, somando a Praia do Morro, Santa Margarida e Kubitschek. A orientação do CCZ é que a população tire um tempo para eliminar todo e qualquer tipo de água parada nos quintais e residências. Nós passamos por um período muito longo de chuvas agora. E a gente já percebe um aumento muito grande de mosquitos na cidade. Então é preciso que os moradores verifiquem as suas residências, seus quintais, e retirem possíveis focos de água e de mosquito. E agora um recado importante. Os agentes do CCZ estão sempre identificados e uniformizados. Se alguém chegar aí na sua casa e você ficar na dúvida, é só ligar para os telefones 3264 1456 ou 3262 1271. E aí E aí